Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na GeoStore. Acesse www.geoestore.com.br Fala cambada, beleza? Olha eu aqui, travess. Seguinte, eu estou passando aqui para poder fazer um unboxing desse SSD que eu comprei da Corsair. Eu já fiz isso com o HD da Hitachi, fiz isso com o pendrive da Multilaser, e o pendrive da Multilaser foi esse aqui que não serve para nada. Quebrou no primeiro mês. Fiz isso com o mouse da Logitech, na verdade eu peguei o vídeo do Thiago Abreu, do canal 1494, e eu falei, por que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Todo produto que eu compro acabou fazendo esse tipo de review. Porque assim, teve alguém que comentou comigo o que falta para os usuários adotarem mais Linux. E uma das coisas que eu notei e falei é que, por exemplo, quando você compra um produto, poderia ter vindo assim, estampado, por exemplo, a gente vê estampado, ah, tem suporte a Windows, tem suporte a Mac, mas poderia ter também o do Linux. Isso ajudaria, reforçaria muito no mercado para poder comprar os produtos. Então tá, eu fiz com o meu HD da Hitachi, né? Vou fazer com esse aqui, eu já tenho um SSD nesse meu desktop, que é da Kingston, e o que eu vou fazer? Eu vou passar esse SSD para cá, e vou passar esse outro SSD da Kingston para esse outro notebook da Positivo. Eu comprei de uma amiga, e como o Jonathan fez aquele artigo sobre o notebook da Positivo, em que eles vão prestar suporte a Linux, que vem com uma driva, que é de 2010, então eu resolvi fazer também mostrando esse notebook aqui, que eu achei ele bom e interessante. Os notebooks da Positivo vêm melhorando muito. Isso aí, galera, então tá aqui o SSD, tá? Ele veio lacrado, eu tive que até pegar um extrator para mim, para poder tirar, para poder abrir. Então é isso, eu vou trabalhar nele aqui agora, para poder abrir. Depois eu vou colocar ele no meu desktop, aqui dentro. É, eu deixo ele todo aberto, semaranhado mesmo aí, no domínio. É isso aí, deixa eu abrir ele aqui, já voltamos. É isso aí, vou abrir aqui e ali agora. É, meu amigo, o primeiro SSD que eu tenho da Corsair. Então, se ele quiser sair da caixa, é só sair. Isso aí, 120GB, que é só para rodar o sistema mesmo. Meus arquivos vão no meu HD de backup. Show de bola, eu comprei porque eu fui no site da Corsair, que tem suporte a Linux. Então, é isso aí. Então é isso, eu vou clonar esse outro SSD para cá. E depois eu faço aqui nesse notebook aqui, beleza? Só um abraço e falou! E aí 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 E aí